Música Deitada na mancha do mar que é vermelho Eu molho da ponta do dedo até o último fio de cabelo Acorda cedo, olha pro lado e chora por dentro Eles correndo, amor sem credo e sem igreja, amor sem credo No momento do vermelho da ponta do dedo Traz a cor da boca, da cor da força, da cor do corte Cê fala nem que monta, mas não me interrompa Aqui cê não se encontra Sempre sonhando com o casamento Com a gente que escreve desejo e tu me deixas outro segredo Que queres prazer imenso O fogo na paleta que aqui sai de dentro Tudo intenso, penso, falo Cação que mostra que conto que alto Revolucionário, duas pessoas sem cuidado Quando sangrar te deixa apavorado Por isso nossos corpos são sagrados Por isso eu falo que toma cuidado Tome, tope, tome, toma muito cuidado Perdição que não cê acha a volta Não tá errado, monta, solta, seguro por toda hora Liberta a obra, nada mais importa Amor, aqui é nossa casa, é fonte batizada Amada, quero de tanto, quero de trabalho Tame o que fala, te amo, aqui se apanha Não precisa fazer plano, é natural Nesse sala, escala internacional Depois disso nunca foi igual Nada foi igual, nada foi igual Nada não, nada não foi igual Nada foi igual Depois disso nunca foi igual Isso nunca foi igual Tanta que finished Mas nunca foi igual Tanta que terminou Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.